Olá e bem-vindos! Eu sou JM Antunes, e você está escutando o Jarts Magazine. Hoje, temos uma atualização emocionante para todos os entusiastas de edição de vídeo, a nova versão do OpenShot, a 3.2. Então, apertem os cintos e vamos mergulhar nessa maré de novidades tecnológicas. Antes de mais nada, vamos falar dos novos temas. Com a adição do Retro e do Cosmic 2, a interface do OpenShot ficou ainda mais visualmente atraente. E para os que amam uma pegada mais futurista, o Cosmic 2 é simplesmente sensacional, uma verdadeira festa para os olhos. Além disso, o desempenho foi bastante aprimorado. Nada mais de lacunas irritantes entre clipes, essa funcionalidade agora é parte do passado. Adeus, buracos indesejados na sua linha do tempo. Mas calma, estamos só começando. Para os criativos de plantão que utilizam Blender, temos suporte melhorado para o Blender 4.1. E para aqueles que dependem do FUNPEG, o suporte foi atualizado para o FUNPEG 7.0. Tudo isso significa uma experiência de edição mais suave e poderosa. O OpenShot 3.2 também traz melhorias substanciais na interface com alta resolução DPI, efeitos de rastreamento e detecção de objetos, e um editor de propriedades que vai deixar até os perfeccionistas mais exigentes e satisfeitos. Sem contar com as novas funcionalidades de desfazer, refazer, que salva a vida de qualquer editor naquelas horas que a gente se arrepende de uma alteração. E não é só isso, pessoal. A comunidade OpenShot está incentivando mais participação dos usuários. Sabe aquele sentimento gostoso de pertencer a algo maior? Pois é, suas ideias, testes, tutoriais e até doações são super bem-vindas. Eles até convidaram todos a se juntarem ao canal de Discord para papiar e colaborar ainda mais. Então, se você é fã de open source e de edição de vídeos, essa é a hora de se envolver. Ah, e antes que eu me esqueça, tem várias correções de bugs. Problemas de ligação de teclado, notarização no Macs e compatibilidade do app Image foram resolvidos, além de melhorias na documentação do guia do utilizador. Ufa! Quanta coisa, hein? Então, não perca tempo e vá testar as novas funcionalidades do OpenShot 3.2. Muito obrigado por nos ouvir aqui no Bjarz Magazine. Até a próxima e inscreva-se!